Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Edilio Andrade. Depois de algum tempo sem gravar nada, a gente atendendo a pedidos, muita gente pedindo para atualizar algumas rotas e a gente escolheu falar mais um pouco dessa rota Brasília João Pessoa. Então, esse é o canal Edilio Andrade, aproveito para pedir que se você está acompanhando esse conteúdo e não for inscrito, é custo zero para você clicar aqui e se inscrever e passar a receber nossas notificações com as atualizações do canal. É custo zero para você e nos ajuda bastante ter você como companheiro em nossas rotas, em nossos planejamentos, em nossas viagens. Então, sejam todos bem-vindos ao canal Edilio Andrade. Hoje a gente vai tratar... Ah, lembrando que lá no canal Edilio Andrade você vai encontrar informações sobre rotas para vários lugares, né? É... Nordeste, né? Salvador, João Pessoa, Fortaleza, que tem Salvador novamente, para alguns outros lugares do Nordeste, né? Fortaleza, Caldas Novas, Salvador, Guaibim. Assim, eu faço rota para qualquer lugar do Nordeste. A gente vai conversando e a gente vai trabalhando nas rotas, né? E, geralmente, o resultado final eu entrego uma tabela dessa aqui. Isso aqui é a Rota Brasília João Pessoa, atualizada aqui pelo Sertão, né? Eu entrego a tabela nesse formato aqui, ó. Então, aqui a rota completa. Hoje nós vamos detalhar essa rota em duas partes. Como eu geralmente sugiro que a pessoa durma em... Por volta de Morro do Chapéu, Irecê, nós vamos trabalhar essa rota até Morro do Chapéu ou até Irecê. Vamos trabalhando juntos nela aí, né? Mas já lhe convido para dar uma visitada no canal, se inscrever, participar, interagir. Você pode lançar, mandar a pergunta que você quiser que a gente vai responder. Não fica uma pergunta sem resposta. E se o vídeo for, se o conteúdo for útil para você, compartilha com um amigo, que às vezes vai pegar a estrada por esses dias e não sabe direito por onde ir, né? Então, compartilha o material com ele. Informa o meu e-mail. É edilho.andrade.gmail.com Lá mais no final, vou deixar novamente o e-mail disponível. E olha aqui, ó. Essa semana, João Pessoa... Por isso que eu escolhi falar de João Pessoa, porque é a rota mais solicitada e também é uma das rotas mais longas, né? Então, vamos lá. Brasília-João Pessoa. Nós vamos tratar da primeira pernada, que é até Morro do Chapéu, né? Então, desde já, eu recomendo você sair de Brasília cedo. Cedo mesmo para cruzar Formosa, antes das 5 horas da manhã. Por quê? Formosa está tendo umas obras lá na Travesseia Urbana. Vamos ver se a gente encontra algum resquício dessa obra, dessas obras lá, né? Isso aqui é a Travesseia Urbana de Formosa, pessoal. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um pedaço de um viaduto que está abandonado. Digamos que abandonado momentaneamente, mas o DENIT vai retomar essa obra agora no ano que vem. Então, você vai encontrar aqui, ó, outro pedaço. Isso aqui fez com que fizessem desvios na Travesseia Urbana da cidade. Então, se você passar lá por volta de 5 e meia, 7 e meia da manhã, você vai pegar um trânsito muito pesado. Então, saia de casa cedo, até para você conseguir rodar os 1.200 quilômetros até Morro do Chapéu. Tudo bem? Então, a saída é cedo, cedo mesmo pela 020. Passando Formosa e a gente vai seguindo. Pela 020. Vamos passar pelo povoado Bezerra, JK, Santa Maria, Vila Nova, Santa Maria. E a próxima parada, e aqui eu sugiro como parada, você vai cruzar Alvorada do Norte, né? E eu sugiro como parada lá em Simolândia. Aqui eu marquei Simolândia, mas vocês vão já entender por quê. Não é parar na cidade, é parar no posto BR, pessoal. Tem o posto BR lá em Simolândia. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Peraí, aqui, ó. Esse posto, esse posto, ele é o posto mais barato que tem nesse trajeto. Tem mais barato aqui, mais no Goiás. Só que sua gasolina não vai estar baixa, não compensa você abastecer antes de chegar aqui nesse posto BR. Coladinho nele tem o posto do avião, que é o posto DDD, que é esse aqui, olha o avião aqui, ó. É um avião mesmo, galera. Quer ver? Mostra aqui pra você ver. Não é à toa que é posto do avião ali, ó. É um Embraer, um Brasília 120 que tá lá. Então, esse posto aqui, a gasolina dele é mais cara. Geralmente na tabela eu falo pra parar no posto Rosário, mas não. Aqui é melhor pra abastecer, pessoal. Só que é sentido Brasília, ó. Você tá indo sentido Bahia e o posto BR, ele é sentido Brasília. Então, compensa você retornar, completar o tanque, voltar pra 020 e seguir sentido Rosário. Combinado? Então, o primeiro abastecimento fica como sugestão. Posto BR em Simolândia, sentido Brasília. Mas se você quiser parar pra abastecer no posto Rosário, não tem problema. Vamos agora pro posto Rosário. Fica um pouco mais acima. Tá aqui, ó. Posto Rosário. Curiosidades. Olha a linha aqui, ó. Divisa Goiás-Bahia, né? Só que a placa de divisa, ela tá lá em frente, tá quase em frente ao posto Rosário. Então, não sei que confusão é essa aí, né? Mas aqui fica o posto Rosário, pessoal. Superestrutura. Olha ele aqui, ó. Megaestrutura, viu? Megaestrutura mesmo. Banheiro mais limpo de todo esse trajeto é aqui. Lanchonete boa. Só que tudo aqui é mais caro, pessoal. Tudo é mais caro. Só que compensa, porque a qualidade aqui é inquestionável, viu? Tem hotel também, aliás. A parte que fica mais aqui, ó. Tem um caminhão usando bem na frente aqui. Essa é a parte dos carros pequenos. Aquela parte que eu mostrei antes é a dos caminhões, né? Então, fica a dica aí. Se não parar lá no posto BR em Simolândia, pode parar aqui. Mas aqui você vai pagar bem mais caro, viu? Vai pagar bem mais caro. Vamos seguindo. Agora você tem que estar de tanque cheio, porque a próxima tirada até Correntina, ela é uma tirada de 200 quilômetros. Vamos lá. Correntina. Opa. Correntina. Ela é uma tirada de 200 quilômetros. E nesse intervalo só tem um posto no meio, o posto Itália. Que não, que é de combustível lá, de procedência duvidosa. Então, não recomendo abastecer nesse posto. Deixa pra abastecer no posto precioso do Oeste, na entrada de Correntina. Se você sair do posto Rosário pela 020, vai rodar um pouco e vai ingressar aqui na 349 pra Correntina. Olha o meu troncamento aqui, ó. Você vai chegar aqui, em vez de seguir pra Luiz Eduardo. Vamos dar uma olhada aqui pelo Google, como é que é isso aqui. Em vez de seguir pra Luiz Eduardo, você vai pegar aqui, ó, pra Correntina. Se seguir diretão aqui, é Luiz Eduardo Magalhães e Barreiros, beleza? Mas você vai pegar à direita pra Correntina. Pegou aí, ó. É só tocar retão. Essas pistas aqui, elas costumam ser meio sinuosas. Então, tem muitas subidas e descidas, assim, que o carro meio que decola. Dependendo da época do ano, se você tiver uns 140, 150, o carro meio que decola. Então, não pode abusar da velocidade nesse trecho aqui, pessoal. Apesar de ser um trecho deserto com poucos carros, mas não pode abusar da velocidade, né? Então, você vai circulando aqui pela 349 com destino à Correntina. Correntina é sua próxima parada. E aqui na entrada de Correntina, pessoal, bem na entrada mesmo. Eu acho que é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Alto posto precioso do Oeste. Esse posto aqui é top, pessoal. Combustível é no preço padrão. Banheiro limpo. Estrutura muito boa. Eu sempre paro aqui. Às vezes não pra abastecer. É dependendo, eu tô com combustível suficiente. É pra estirar as pernas e ir ao banheiro. Meu sogro sempre andava com a gente. Então, fica a dica aí também. Quem anda com idoso, não pode dar essas tocadas loucas de 3 horas. Queimar um tanque sem parar, não, pessoal. Sugiro parar a cada uma hora, uma hora e meia. Você dá uma paradinha ali de 5 minutos. Pra ir no banheiro e estirar as pernas. Isso é altamente recomendado pra quem anda com criança e com idoso. Se não, fica uma viagem muito cansativa. E até pro motorista mesmo. Sair daquela posição ali e estirar as pernas um pouco. Beber uma água gelada. Isso ajuda bastante. E não vai comprometer o rendimento da sua viagem, pessoal. Vai te trazer descanso e relaxamento pra todo mundo. Ok? Então, a gente vai seguindo aqui. Saindo daqui, a gente vai pra Santa Maria da Vitória, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Santa Maria da Vitória. Olha, lá também tem um posto precioso no oeste. Esse trecho aqui tem que tomar cuidado. Porque tem umas duas vestígulas meio cabulosas, viu? Correntina, a gente vai pra Santa Maria da Vitória, viu? Chegando em Santa Maria da Vitória, pessoal. Santa Maria da Vitória, você vai entrar. Tem essa opção aqui, tá vendo? Mas eu recomendo você fazer essa passada aqui, ó. Lembrando que bem nesse entroncamento aqui. É o divisor. Se você quiser ir por Bom Jesus da Lapa, pega à direita. Mas no nosso caso, que vamos pelo posto Javi, a gente pega à esquerda. É, há boas recomendações sobre esse restaurante. Olha, a nota dele é 4.5, viu? Panela de barro. Então, quem for passando por aqui e quiser almoçar, muita gente... Eu nunca almocei, mas muita gente fala, avalia bem esse restaurante aqui. E fica pertinho, ó. O posto fica aqui, ó. Aqui fica o posto. Tem lanchonete e restaurante aqui também. Mas se você quiser comer uma comida diferente, o restaurante está aqui a 300, menos de 500 metros, né? Compensa bem conhecer. Bem recomendado. E aqui nessa esquina é onde você é um cruzamento. Vamos ver aqui pelo mapa. Eu estou destrinchando isso aqui com um bem detalhado, porque muita gente me pergunta e tem gente que vai pegar a estrada pela primeira vez. E tem muita dúvida, pessoal. Se você já conhece, pode ir avançando o vídeo. Não tem problema. Aqui é mais para ajudar os viajantes que nunca rodaram por aqui. Ou mesmo os que já rodaram e já tem tempo e tem dúvida. Então, nesse cruzamento aqui, ó. Esse aqui é o posto precioso do oeste. Você pode completar o tanque aqui, porque senão, recomendo completar só lá no posto Javi. É uma tirada boa até lá também. Todas as distâncias e cidades com estrutura para abastecer, pessoal, você vai encontrar nessa tabela. Por exemplo, aqui, ó. Olha aqui, ó. Santa Maria da Vitória. Até o posto Javi são 165 quilômetros. Então, se você chega com a gasolina muito baixa em Santa Maria da Vitória, você tem que avaliar. Porque no intervalo até o Javi são 160 quilômetros. E só, se eu não me engano, tem um ou dois postos. Posto pequeno. Então, talvez a gasolina não é de confiança. Então, é melhor abastecer no posto Shell, de confiança em Santa Maria da Vitória e tranquilo, para completar o tanque novamente só lá no Javi, né? Essa é a minha estratégia. É o que eu faço. Ok? Então, todas as distâncias entre as cidades, elas estão bem colocadas ali na tabela. Então, chegou nesse cruzamento, pessoal, você vai escolher. Vai escolher não. Se você vai pelo Javi, não tem o que escolher. É a esquerda. Pegou a esquerda. Porque se você descer para cá, você vai para Bom Jesus da Lapa. Se você pegar a direita, a esquerda, você vai lá para o Javi. Vamos dar um pulo lá no Javi? Vamos lá. Próxima parada. Posto Javi. Geralmente, o Google acha por alto. Já vi alto posto. Já vi. Alto posto. O alto posto, já vi? Não, está aqui. É o primeiro. Já vi alto posto. Pode colocar desse jeito no Google, que ele te acha. Que ele acha. Então, olha só. Saindo de Santa Maria da Vitória. Olha aqui. Você vem por aqui. Se você pegar essa entrada, vai também. Mas aí você não vai poder parar no posto que está bem aqui. Mas é claro, você também pode abastecer antes. Tem outros postos aqui na entrada de Santa Maria da Vitória. Por aqui, assim, você vai encontrar um outro posto. Ou então, você pode abastecer na saída também. Tem outras alternativas, né? Mas então é isso. Vamos tocando aqui para o Javi. Nesse intervalo, você vai encontrar bastante quebra-mola por aqui, viu? Muito quebra-mola por aqui. Mas nada que comprometa a viagem. Você vai encontrar abastecimento, geralmente, por aqui. Na entrada aqui para Santana. E, se eu não me engano, são os dois postos que a gente encontra aqui. Pulando isso aí, você vem lá para o posto do Javi. Aqui, ó. Tem posto aqui, ó. Na entrada para a Serra Dourada também. Então, vamos lá para o Javi. Chegando aqui, aqui sim. Aqui eu recomendo você completar o tanque. Fazer um lanche. Porque a próxima tirada, olha aqui. Do Javi até Barra, são 200 quilômetros arredondando. Nesse intervalo, só tem uma cidadinha pequena. Com estrutura bem mínima, bem mínima. Então, Igaraté, Igarité, se eu não me engano. Então, recomendo que você complete o tanque aqui no Javi. O Javi, o posto, fica exatamente na esquina aqui, ó. Que é uma vila já bem movimentada. Está aqui o posto. Mas tem outro posto, mais para cá também, ó. Tem mais posto aqui. Você escolhe onde abastecer. Eu já abasteci mais de uma vez aqui. Aqui tem estrutura para dormir, para comer. Dá para ficar por aqui também. Tanto, geralmente na volta, quem está voltando do Nordeste para Brasília, aqui para o Centro-Oeste, tem como parar. Aí no Javi, pernoitar. Tem hotéis, pousadas. Tem hotel bem aqui do lado. Aqui, ó. Tem hotel. Deixa eu ajustar o mouse. Tem hotel aqui. Tem outro por aqui. Então, você tem outras opções, né? Aqui é o posto Javi. Depois aqui, a próxima parada, pessoal. É barra na Bahia. Barra, Bahia. Aqui você vai pegar a BR-242. Então, você está aqui no posto Javi. Ele fica exatamente na 242. Para cá, barreiras. À esquerda, barreiras. E à direita, Ibotirama. Então, saindo do posto Javi, você vai ingressar aqui na BR-242. Vai descer sentido Ibotirama. Olha Ibotirama aqui. Mas antes de chegar em Ibotirama, você vai entrar para cá. Vamos ver como é que é essa entrada aqui. Estou fazendo bem mastigado para facilitar a vida de vocês, viajantes. Viu? Aqui, ó. Você está vindo aqui. Eu não sei se vai ter uma placa indicando para alguma cidade. Eu acho que tem. Tem. Aqui, ó. Ó. O Javi está para lá, pessoal. Para cá está o Javi. Agora, você está indo sentido Ibotirama, né? Estou indo sentido Ibotirama. Só que eu não vou a Ibotirama. Antes de Ibotirama, eu vou entrar à esquerda. Qual é a minha referência? É isso aqui, ó. Barra, Buritirama, Chique, Chique. Então, é só ficar atento. Saiu do posto Javi, a primeira entrada à esquerda, você vai pegar. Aqui, ó. A indicação. Barra, é Ibotirama, Chique, Chique. Essa placa é recente. Ela está lá. Essa pista é bem sinalizada, viu? Então, você chegou aqui. Você vai entrar à esquerda. Primeiro, você entra à direita. Livra o eixo aqui da 242. Depois, cruza com muita atenção. E vai para BA161. Nessa BA161, você vai tocar até Barra. Aqui, você só tem uma ou duas. Olha o velho Chico aqui, ó. E o São Francisco. Você só vai ter uma ou duas opções de abastecimento. Bem precário. São coisas bem precárias. Eu não recomendo abastecer nesse meio de mundo. Deixa para completar o tanque em Barra, se for o caso. Com cuidado. Em Barra. Barra é referência. Porque você não entra na cidade. Olha aí. Se você deixar marcado no seu GPS Barra, ele vai te trazer para o centro da cidade. Está errado? Não. Mas você vai perder um pouco de tempo. Porque daqui você vai ter que pegar saindo. Porque você vai cruzar. Você vai cruzar aqui. Então, avistou a cidade de Barra, está a 5 quilômetros de lá, você já lança chique-chique no seu GPS. Porque se você fizer isso, chegando bem aqui, ele vai te jogar para cá, ó. Vamos ver o que tem aqui. Você vem, vem. Você não vai para Barra. Você vai para Chique-Chique, né? Então, você está vindo aqui, ó. Chegou aqui. Em vez de descer para Barra, aqui, ó. Se você seguir direto, vai para Barra. Mas você vai entrar para Chique-Chique. Vamos ver se pega a placa aqui. Aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Barra, centro. Você não vai para lá. Você vai para Chique-Chique. Então, Chique-Chique iria ser à esquerda. Pegou o caminhão, segue a via do caminhão. E aí, você vai passar na ponte aqui sobre o Rio São Francisco. Bem aqui na frente, aliás, não. Aliás, eu vou lançar o próximo ponto aqui, que aí o mapa vai completando. De Barra, nós vamos para Chique-Chique, pessoal. Então, nós estávamos aqui entrando em Barra. Que, na verdade, não entra. Você passa na lateral da cidade, ó. Ele colocou por dentro. Mas não, nós vamos por aqui, ó. Como está marcado o Barra, ele quer vir por aqui. Eu vou tirar a Barra aqui, beleza? Vai direto para Chique-Chique. Olha aí. Então, já livrou o Barra, passou direto para Chique-Chique, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Essa ponte aqui, ó. Ponte novinha. Tem uns quatro anos que ela foi inaugurada. Ponte sobre o Rio São Francisco. É o Ctrl-C e Ctrl-V da ponte lá de Botirama. Olha aí. Bacana, né? Passou aqui. Logo mais acima, nós vamos ter o pedágio. Sim, essa rodovia é pedagiada, pessoal. Passa de pedágio aqui, ó. Mais uma vez, eu repito. Estou fazendo bem mastigado para facilitar a compreensão e entendimento daqueles que nunca rodaram por aqui, que vão rodar pela primeira vez, que estão com insegurança. Se você já conhece o trecho, se quiser ir, pode ir avançando o vídeo. Tudo bem? Esse é o pedágio, pessoal. Atualmente, essa passagem aqui custa em torno de R$ 21,00. Talvez um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas é entre R$ 20,00 e R$ 23,00. Menos de R$ 25,00, tudo bem? Mas compensa porque você vai pegar uma rodovia de primeiro mundo. Passou aí. Rodovia top sinalizada. Vai encontrar muitos cataventes nessa região aqui, ó. Parque eólico gigantesco. Paisagens fantásticas, muito bonitas. E aí, o próximo destino que nós marcamos foi Chique-Chique. Mas aqui tem uma pegadinha, pessoal. Se você não quiser passar dentro da cidade, não tem nada para resolver dentro da cidade, quer ganhar tempo, você vai pegar aqui, nessa via aqui, ó. Isso aqui é o anel viário de Chique-Chique. Muita gente reportou para mim, é de ir. Eu acabei passando por dentro da cidade sem necessidade e tal. Aí é porque ele deixou marcado no GPS Chique-Chique como destino. Eu sempre recomendo que você, se você não vai passar em Chique-Chique, cara, quando você tiver, você vai olhando o GPS, quando você tiver 8, 10 quilômetros de lá, você já muda para a próxima cidade. Qual é o próximo marcador que nós vamos? É IRC, na Bahia. Você marcando IRC, antes, você tem que marcar antes, né? Você, ó, vamos ver aqui, Chique-Chique, Chique-Chique está aqui. Se você chega mais ou menos por aqui, ó, a uns 8, 10 quilômetros da cidade, o marcurecer, o GPS já vai te tirar e vai te jogar aqui pelo anel viário. Vamos ver se funciona? Eu vou, porque se não, ó, aqui, ó, isso aqui é o anel viário. Está vendo aqui, ó? Você entra aqui, não precisa ir dentro da cidade. Vamos ver se funciona? Eu vou tirar a Chique-Chique aqui, ó. Ah, tem que apagar aqui, deixa só ir e ser. Ó, está vendo, ó? Como o GPS funcionou, ele já me tirou de Chique-Chique. Como eu alterei, eu coloquei Chique-Chique, porque eu gosto de, eu recomendo que você coloque trechos de 150, 200 quilômetros. Para o GPS não procurar uma rota menor. Mas sempre com esse cuidado, eu coloquei 150, 200 quilômetros. Quando eu estiver chegando na cidade limite ali, 10 quilômetros antes, eu já lanço a próxima. Então, você vai pulando igual macaco, vai pulando de galho em galho, que dá certo. Você não vai correr o risco de lançar uma rota longa, senão você vai lançar uma rota longa, 500 quilômetros, e o GPS vai te jogar por um caminho mais curto, que não é legal. Então, se você for dormir em Chique-Chique, pode se instalar. Cidade top, bem estruturada, tem bons hotéis, tem lugar para comer, bacana. Assim, é um ponto bom para parar. Mas se você não for parar, você pode seguir pelo Anel Viário até Irecê. Esse trecho aqui, pessoal, tem bastante quebra-mola, viu? Mas a viagem rende, porque não tem caminhão, não tem carro grande. Irecê segue o mesmo esquema de Chique-Chique. Você não entra na cidade, olha aqui, a rodovia passa por fora. Mas se você quiser se hospedar por aqui, tem bons hotéis na beira da estrada, não precisa entrar na cidade. Mas se você não mudar o marcador, ele vai te jogar para onde? Para o centro da cidade. O que você faz? Você marca, você joga a próxima cidade, Morro do Chapéu, onde muito provavelmente você vai dormir. E aí, ele vai te tirar de entrar na cidade. Porque se eu estava avistando Irecê e tirei o Irecê de um marcador e coloquei Morro do Chapéu, olha o que vai acontecer. Essa entrada vai sumir, senão você vai gastar tempo para vir e para voltar, entendeu? Então, se eu tiro Irecê do caminho, eu vou direto para Morro do Chapéu, olha só o que acontece. Ele até jogou por Seabra. Mas eu vou... Não, eu vou voltar aqui. Eu vou deixar por Chique-Chique aqui. Aliás, esse notebook, a tela dele é pequena, pessoal. E aí dá um certo trabalho aqui, olha. Chique-Chique. Eu vou deixar por Chique-Chique para melhorar a compreensão. Porque ele jogou uma rota alternativa que sai lá por Seabra, Cafarnaum, que eu não recomendo. Você vai rodar quase 300 km na 242. O melhor caminho é isso aqui. Então, está aqui em Morro do Chapéu e Irecê está aqui. Olha só. Como eu alterei, ele passa direto, pessoal. Ele passa direto. Então, o que aconteceu? Se você estiver em Santa Maria da Vitória, por exemplo, e lançar... Ah, eu vou para Morro do Chapéu. Eu vou lançar logo Morro do Chapéu. Ele vai te mandar ir para o Seabra. E aí não é o melhor caminho. Por isso que é importante ir lançando trecho por trecho. Chegou a Morro do Chapéu, pessoal. Eu recomendo você dormir por lá. Porque você já vai ter rodado bem. Se você olhar aqui na nossa tabela, olha aqui. Você avançou bastante. Você saiu daqui de Brasília. Chique-Chique, VC. Morro do Chapéu. Vamos ver quantos quilômetros dá aproximadamente até lá. 1.200 quilômetros. Se você rodar isso tudo no primeiro dia, fica suave para rodar o segundo dia. Inclusive, o segundo dia, que é daqui até João Pessoa, eu vou fazer um outro vídeo. Então, esse aqui eu fiz bem detalhado. Essa primeira pernada. Para que você guarde com carinho, com cuidado. Que possa ir refazendo isso que eu fiz aqui. Crie, monte sua rota conforme essa tabela aqui. A ideia de fornecer essa tabela é para que você monte a sua rota. Por exemplo, se você saiu de Brasília. Aqui, se você saiu de Correntina e vai para o posto Javi, lançou o posto Javi. E aí, na rota que o Google trouxer, não passar por Santa Maria da Vitória, está errado, pessoal. A tabela é para lhe ajudar nisso. Eu quero ir de Correntina até Barra, por exemplo. Posso lançar direto? Posso. Mas eu tenho que me assegurar de que eu estou no posto Rosário e lancei Barra na Bahia como destino. É uma tirada boa. Praticamente uns 400, 500 quilômetros. Dá para fazer? Dá. Mas na hora que você puxar essa rota, você tem que olhar na rota do Meps. Se está passando por Correntina, Santa Maria da Vitória e posto Javi. Se não for por essas cidades, a rota está errada. Então, para evitar esse tipo de problema, vai lançando períodos curtos. Ah, eu saí do posto Rosário, cara, eu vou lançar Correntina. Quando eu estiver avistando Correntina, eu lanço Santa Maria da Vitória. Quando eu estiver avistando Santa Maria da Vitória, lanço o posto Javi. Entendeu? Se você vai fazendo dessa forma, pede para a sua esposa que vai do lado, para o seu esposo que vai do lado com as mãos livres, e ela vai fazendo essa navegação. Eu sempre faço isso com a minha esposa e dá certo demais. Nunca erramos. Nunca erramos. Então, dá certo demais. Mas com a tabela em mãos e com o GPS ali, conferindo os trechos, não tem erro. E se você quiser ter acesso a essa tabela, pessoal, é só me mandar um e-mail para edilho.andrade.gmail.com. E aí, eu também peço que se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se você quiser contribuir para o crescimento do canal, você pode fazer através do Pix CPF. Aqui, ó, 816-598-90144. Vai estar no meu nome. Antônio Edilho Alves Andrade. Você pode fazer por esse Pix ou por esse e-mail, que também é Pix. Ok? Se você quiser me ajudar a crescer mais ainda o canal e levar mais e mais informações para outros viajantes, pode ser feito por aí. Então, se você vai viajar e está com dúvida, manda um e-mail para mim. Volta aqui, ó. Edilho.andrade.gmail.com Ou comenta nesse vídeo aqui, que a gente vai conversando, interagindo e pensando juntos na melhor alternativa para a sua rota. Então, graças a Deus, eu tenho atendido muita gente. O pessoal sempre me dá um feedback positivo de que o aproveitamento da viagem foi bom. É boa parte em decorrência de terem as informações ali na tela. Isso facilita bastante. Olha, é uma tabela bem detalhada com o tipo de estrutura que você vai encontrar. É encontrar. Então, imagina, você está aqui em Irecê. Tá, eu vou dormir em Morro do Chapéu. Que estrutura tem lá? Lá tem uma estrutura mediana para abastecer, dormir e comer. Eu falo mediano, mas lá tem postos bons e hotéis bons. Eu até já atualizei essa informação na outra tabela. A estrutura lá não é mediana. A estrutura lá é boa. É bom para abastecer, para dormir e para comer. Então, se eu estou com a tabela em mãos, cara, eu cheguei aqui em Chique Chique, 5 horas da tarde. Como é que eu faço? Dá para seguir até Morro do Chapéu? Olha, até Irecê? Olha, estou 5 e pouco da tarde. Eu sei que é uma estrada só. Não tem troncamento, não tem nada. Estou a 115 quilômetros. E sei que chegando em Irecê eu vou encontrar uma estrutura boa. Dá para seguir. Então, esse é o tipo de informação que te ajuda na sua tomada de decisão. Essa é a ideia desse tipo de vídeo. Então, essa é a atualização dessa rota Brasília-Jão Pessoa. Essa primeira pernada de Brasília até Morro do Chapéu. BR-020, pessoal. Está um tapete. Boa parte dela está até sem sinalização ainda. Então, para rodar na madrugada tem que tomar cuidado. Quem vai viajar agora no fim do ano e muita gente viaja, muito cuidado. Porque se você pegar um trecho na madrugada com chuva, sem sinalização, isso exige mais e mais do motorista. Então, tem que ir com atenção. Mas mantenha o horário de sair cedo daqui para você rodar durante o dia com mais tranquilidade. Lembrando que se você chegou a Morro do Chapéu e tiver com folga e quiser avançar, você está aqui. Você pode avançar até Jacobina. Só são mais 110 quilômetros. Por quê? Quanto mais você avançar no primeiro dia, pessoal, mais tranquilo fica o segundo dia. E o segundo dia você vai gastar mais tempo. Porque vai cruzar cidades movimentadas como Juazeiro, Petrolina, Capim Grosso. Vai gastar um pouco de tempo. Lá mais na frente vai ter Serra Talhada. Você gasta um tempo considerável para cruzar Salgueiro. Então, Campina Grande, pessoal. Campina Grande. Você vai gastar um bom tempo para cruzar. Então, quanto mais você rodar no primeiro dia, mais tranquilo você vai estar no segundo dia. Tudo bem? Então, esse era o recado em relação a essa rota. Eu vou fazer agora a parte 2 e já deixo na descrição desse vídeo aí. Vou publicar logo esse aqui. Mas se você está vendo esse vídeo e ainda não encontrou a parte 2, você pode retornar... Eu vou fazer essa parte 2 hoje ainda e devo publicar amanhã. Então, no intervalo em menos de 24 horas após a publicação da parte 1, vai estar na descrição o link para a parte 2. Tudo bem? Então, esse é o canal Edilio Andrade, pessoal. Peço a ajuda de vocês aí para se inscrever, compartilhar o material. Se algum colega vai viajar para o Nordeste e está desorientado, sem saber como fazer, indica meu canal aí para ele, que a gente converse e pensa junto no melhor trajeto. Tudo bem? Esse é o canal Edilio Andrade, fazendo rastro e pelo Nordeste. Um forte abraço, pessoal. Tamo junto.